Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje a Tia Luzilene está aqui para iniciar um conteúdo novo, o conteúdo que está no nosso dia a dia, Letra Cursiva. E hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, nós iremos iniciar agora a nossa aula. Você irá abrir o seu livro nas páginas 15 e 16, que nós iremos fazer aí uma atividade, tá bom? Mas agora, a Tia Luzilene quer falar um pouquinho sobre o soletrando. Na segunda-feira, vocês receberam na Agenda Edu um comunicado sobre o soletrando, não é isso? E a tia também, a Tia Daniela e a Tia Luzilene, enviou para vocês 50 palavras que vocês deverão estudar para o soletrando. Eu posso estudar outras, vocês irão estudar essas 50 palavras soletrando. Peça ajuda para a mamãe, para o papai, para alguém que esteja aí com você, para acompanhar você na hora que você estiver lá soletrando, tá bom? Vamos, a Tia, dar um exemplo. E a Tia vai pegar aqui uma palavra, olha só, uma palavra que tem lá no soletrando, tá bom? A Tia lembra de muitas palavras que a gente está lá. E vamos para a palavra palhaço. Lembra que se a palavra tiver o acento, você não deve esquecer e deve falar também o acento na posição correta. Mas a tia disse que ia falar a palavra palhaço e iria soletrar. P-A-L-H-A-C-C-dilha-O. Palhaço, tá? É desta forma que você irá o quê? E estudar suas palavras, tá bom? Vamos aqui uma palavra com acento. Esta palavra não terá uma palavra de vocês lá nos soletrando nas palavrinhas. Mas deixa eu olhar o exemplo da palavra avó. Olha só, avó. A-V-O, acento agudo no O. Então, as palavras devem ser essa letrada de forma correta. Estudem. Estudem todos os dias, tá bom? Essas palavras você irá escrever no caderno de você. Vocês deverão escrever e eu sei que já escreveram no caderno. Agora, olha o nosso conteúdo. Letra cursiva. A letra cursiva já faz parte do nosso cotidiano. Você já escreve a letra cursiva, tá? E vamos para a página 15, que diz assim. Quando aprendemos a escrever, começamos com uma letra chamada bastão. Cadê a letra bastão aqui? A tia tem até nós aqui no quadro. Olha lá a letra A. Olha lá a letra bastão. Nós iniciamos com a letra bastão ou de, olha só, letra bastão ou de forma. Algumas pessoas chamam letra bastão e outra letra de forma, tá bom? Então, depois passamos a usar a letra cursiva, também chamada de letra de mão. Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós do Articeb chamamos letra cursiva, não é assim? Pois então, você já está escrevendo essa letra? Sim, já estão, ó, todos de letras cursiva. E qual dos traçados você prefere? A letra bastão ou a letra cursiva? Por quê? Veja, ó, só. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Quando você escreve a letra bastão, você tira do seu caderno ou da lousa, como a tia vai escrever, as mãos, levanta várias vezes. Por exemplo, a letra E. Olha o que a tia vai escrever aqui. Bastão, E. Ó, tá vendo? Agora a tia vai escrever a letra, olha o A. Tá vendo como a tia tirou? E se fosse letra cursiva? Se fosse a letra cursiva? Olha só, o A maiúsculo e o E minúsculo. Aqui a tia escreveu o A maiúsculo, aqui também, e aqui já foi ao contrário. Mas vamos escrever o E maiúsculo também. Olha só, a letra bastão, você algumas vezes precisa retirar o pincel, o lápis, da onde? Do caderno, da folha, ou do quadro, como a tia Luzi Lene está escrevendo. A cursiva? Não. A cursiva, você... Lembra da educação infantil? Vocês fizeram muita coordenação motora, amassaram o quê? Muita massinha, lembra? Aquelas massinhas lá que vocês brincavam? Não era por um acaso, ah, é pra distrair o aluno, não é? Todas essas brincadeiras, as atividades que vocês realizaram na educação infantil, tinham um objetivo, não era pra brincar ou passar o tempo. Quem pensar que a massinha é pra passar o tempo, ó, não é. É para o quê? É para que o aluno possa desenvolver essa habilidade com as mãos, essa coordenação doutora com as mãos, e assim ajuda o quê? A escrever, olha só, a letra cursiva, Luzi Lene, eu não tirei do quadro, não levantei a mão, tá? Agora, tem uma letrinha cursiva que você tira, uma única letra, qual será? A letra T, olha só aqui, a palavra TATU, ó, TATU, eu precisei levantar as mãos pra cortar o T, não é isso? Olha aqui, ó, precisei, apenas essa, e a bastão não, muitas letras você precisa retirar a mão para escrever, tá? A letra bastão, ainda na educação infantil, ela é importante, porque está ajudando ao aluno a facilitar o que é a escrever, a ler. Mas agora, no segundo ano, no primeiro e segundo ano, já é importante você ir escrevendo essa letra, porque à medida que você vai escrevendo, você vai pensar, olha só uma palavra aqui, uma frase, olha só. Bom, nós estudamos agora recentemente muito o quê? Quem lembra aquele conto que nós, ó, estudamos várias vezes? A onça e o bode, vamos criar aqui uma frase. A onça foi a floresta. Quando eu vou escrever, a minha atenção maior vai estar onde? Vai estar na escrita, vai estar no pensamento, na escrita, eu vou escrever automaticamente, ó. A onça, lembra do O que a tia falou? Por que que a onça era com O maiúsculo? A onça e... O... Bode, olha só. Tá vendo aqui as letras maiúsculas? Pois então, veja que eu... A coordenação da mão já vai fluindo melhor. Mas a letra fulsiva necessita, sim, escrever corretamente. Olha só o que é, às vezes, comum você encontrar algumas crianças fazerem. Olha só, que não é correto. Você deve escrever, olha só o A. Olha o movimento da mão da tia. Olha como a tia tá pegando o pincel. Olha o A. O A minúsculo, ó. Peguei a perninha, tá vendo? Tem crianças que nesse processo ainda da escrita, ela vai escrever assim, ó. Não, faça correto. O A foi, subiu e desceu. Tá? O O. Outra letrinha também, que algumas crianças escrevem assim. Não, não, não é assim. Ó o O. Tá vendo? O movimento da mão, o P. O P minúsculo. Vamos lá. Ó. Tem criança que faz assim. O correto é como? Olha o movimento da mão. Se for maiúsculo, pai. Nós tivemos agora, recente também, no segundo domingo de agosto, o dia do pai. Dia dos pais, né? Então, olha só. O movimento da mão, ele é importante. Por isso, por isso, nós temos aí, no nosso livro, na página 15, esta atividade. A página 15 e a página 16 é uma atividade que vocês irão fazer agora. Com o lápis na mão. Nós temos aí, a letra, veja que ela está até marcada. Olha só. Nas letras, a seguir, cubra o pontilhado. Seu lápis deve seguir as setas, para que o traçado de cada letra fique correto. O que a tia falou antes do traçado? A forma como escrever corretamente. Nas letras aí, do alfabeto maiúsculo, nós temos aí uma seta. Veja. Olha aqui o livro da tia, ó. Está vendo? Nós temos aí, essas letras, e elas estão com a seta, indicando onde você começa. A tia fez a letra A. Agora, a tia vai fazer a letra B. A, o B maiúsculo da letra possível. Olha a setinha aí, inicia na perna. Olha só. Passa para cá, ó. Começa assim, veio. Olha só. Olha o B que está aí. Olha se a seta indica onde inicia a letra, onde termina. Vamos ver aqui uma outra que tem a voltinha. Olha a letra G. Olha aí a letra G maiúsculo. Vamos ver, ó. Ó, meus amores, prestem muita atenção no movimento da sua mão para escrever, tá bom? Ó, se você escreve de uma forma que não está sendo condigente com o que está aqui no livro, com o que a tia está falando, observa para que o seu movimento da mão seja correto, tá? Olha a letra D. A setinha começa em cima, desce, vem, tá vendo? Olha só agora, nós temos aí o M, que também tem vários movimentos. Então, você vai cobrir agora esse espontilhado. Vamos lá, cobra aí o alfabeto, letra cursiva, maiúsculo. Quando você terminar, olha só, você vai virar a folha na página 16. E nós temos na página 16 o alfabeto minúsculo, que também vem o quê? Com as setas. Vejam, ó, que também vem o quê? Com as setas, indicando, indicando o traçado correto que você deve fazer, tá bom? E a segunda questão, para finalizar esta atividade. A segunda, copie as letras do alfabeto maiúsculo e do alfabeto minúsculo nas unhas a seguir. Observe, ou nós temos aí uma observação. Observe o quê? Como devem ser utilizadas as pautas para o registro da letra? Da letra cursiva. Qual é a auto-observação? Onde a letra inicia? E quais as direções sua mão deve conduzir o lápis? O traçado correto, siga onde siga o, onde a letra começa e quando toca a linha. Quando vai acima ou abaixo dela e onde a letra termina. São as observações. Essas linhas aqui vocês já utilizam no caderno de caligrafia. Vocês já sabem como usar corretamente. Mas vejam, nós temos aqui o modelo. Esse que você cobriu. Veja que você cobriu aí essas letras, não foi? Então, vejam como elas estão escritas aqui. Olha só a linha, está aqui marcada a amarelinha, bem clarinho, onde estão as letras minúsculas corretamente. Onde inicia e onde termina. Tá bom? Então, nossa atividade hoje foram essas duas páginas bem fáceis. Você cobriu. Eu sei que você... A tia, que ó, bem fáceis tarefa, não é isso? Pois então, agora você irá fazer as páginas após o vídeo que a tia vai deixar para você fazer em casa. São as páginas 17 e 18. Olha só, página 17. A tia deixou aqui, ó, sala, que é a nossa aula. E para casa, vejam só. Olha o movimento, meus amores. Para casa, você vai fazer a página 17. Ó, para casa. Não, esse caso aqui não ficou legal, não. A tia vai apanhar. Para casa. Páginas. Páginas 17. Olha o acento. O acento agudo. 17 e 18. Tá? Então, estas duas páginas. Sai da frente. Estas duas páginas você fará em casa. Tranquilo. É só do alfabeto também maiúsculo. Do alfabeto minúsculo. Tá bom? Então, é isso. Nossa aula de hoje foi este conteúdo maravilhoso. Que todos os dias, todas as horas da nossa vida, quando nós estamos estudando, nós utilizamos. Que é a letra cursiva. Tá? E olha, gente, que esse manzeio de você está com o seu lápis para fazer a letra. Olha, é encantador. É encantador. Então, a tia Luzene fica por aqui com nossa aula de gramática. Conteúdo. Letra cursiva. Para a casa ficou o quê? Ficaram estas duas páginas. Até a nossa próxima aula. Não esqueça de estudar para o soletrando. Terminou esta atividade aqui. A outra da próxima batia BNL. Você vai fazer o quê? Vai estudar o soletrando. E vamos lá. Eu quero ver todo mundo aí estudando com as palavras corretas na hora de soletrar. Até a nossa próxima aula. E um beijo a todos. E um beijo a todos.